Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognósticos para os jogos da terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2023. As sete seleções do Brasil, que estão na fase de grupos da Comebol Sul-Americana 2023, já estão trabalhando nos bastidores, e focando na terceira fase. Nos próximos dias, entre esta terça e quinta-feira, América-Minas Gerais, Botafogo, Fortaleza, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, entram em campo para mais confrontos nesta viagem da Copa, a decisão é de todos quais seleções brasileiras, são as favoritas na terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana três representantes do Brasil, entram na rodada terceiro da fase de grupos da Sul-Americana como favoritos são eles. Botafogo, Fortaleza e São Paulo Glorioso e Leão do Pici, jogam em casa e estão em boa fase, o tricolor do Morumbi por outro lado, é favorito para um Tolima time, segue sem vitória em seis jogos extremamente favorecido contra o fraco Estudiantes de Mérida, que venceu apenas um dos últimos nove jogos. Quais times brasileiros podem surpreender no jogo? Terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana pontos nesta rodada 3 da fase de grupos da Sul-Americana. Apoiado pela torcida de Nabi Abishedid, o Massa Bruta tem um elenco que pode surpreender no torneio. No entanto, o Estudiantes atravessa uma boa fase e tem muita tradição. Jogo difícil Santos, ainda não se provou nesta temporada, e terá que fazer isso contra o modesto Newell S. Old Boys, que venceu apenas duas das últimas dez partidas. O América-Minas Gerais tem chances contra o Milonarios, mas o time de Bogotá é duro no outono.